Olá pessoal, esse daqui é o sorvete do Pets, hamburgueria que fala que é preço baixo, hamburguer bom, smash, cheio de coisa, mas é ruim as mesinhas para sentar, não deixaram a gente utilizar o banheiro, falaram que está em manutenção, depois eu perguntei para o segurança e ele falou que não estava, sorvete o rapaz pegou lá com a mão, a casquinha, enfim, tá? Não recomendo, paguei R$18,00 um smash com dois hamburguerzinhos bem fininhos, não sente o gosto da carne, enfim, não sente o gosto do Mylar, não recomendo, tá bom? Vou soltar um vídeo aí também. Ah, são duas carnes, mas acho que eu poderia ter pedido com uma carne no caso, entendeu? Aí eu... E aí E aí